Fala aí, pessoal! Aqui é o Beno Xtreme, trazendo mais um vídeo da nossa épica série Pokémon Xtreme. Tô aqui com o mano Mafiu Xtreme. Fala aí, pessoal! Ele sempre mostra a cara no início. Mafiu, eu queria chamar o Rafa pra esse vídeo aqui também, mas eu tava escutando um roncamento, velho. Eu acho que o bicho tá dormindo. Vamos lá na casa dele pra ver como é que ele tá? Vamos, vamos, vamos. Certeza que ele tá lá. O bicho mais preguiçoso com aquele gordo eu nunca vi. Tipo, gordo. O moleque pesa 11 quilos. Beleza. Mais uma, Beno. Mais uma? É. Beleza. Chegou aqui? Cheguei. Bate na porta. Alô! Não, vou chegar dando burduada. Chega dando burduada. Acorda, meu Deus. Tá dormindo. Acorda ou pode banhar. Pera aí, rapaz. Eu tava festejando aqui a noite, não tô enxergando nada. Tá acontecendo, rapaz. E tipo, peguei um monte de hit. Uma pedra, um ice helm e um cogumelo. Ô, mano, cadê minhas bebidas que estavam no chão aqui, mano? Toma, teu cogumelo aí, pra tu ficar doidão. Toma, tua pedra aí também. Eu vou ficar loucão. Eu vou ficar loucão. Deixa eu botar minha roupa aqui, mano. Eu não posso ir de cueca pra minha aventura, não, mano. Olha, tem até um negocinho que ele botou na cabecinha dele. O Rafa cotó. Ó, já fez sete ginásios, mano. Falta uma. Falta uma. Eu fiz cinco, eu acho que eu fui até no... Ah, o Rafa foi roubando as insigna. Mentira, mentira. Ai, ai, ai. Ô, Rafa, ladrão, velho. Bota lugar, bota lugar. Pilantra. Sai fora. Sai fora do meu quarto. É? Só pra dizer que eu sou vida louca, o que eu vou fazer, ó? Ah, não. O quê? Virei a quadra. Botei o quadro de lado. Ah! Ô, mano. Vai de fora. Pronto. O coração anticristo. Cara. Bom, mano. O que tá acontecendo? Você vai pro primeiro andar? Então, vambora. Não, não. Eu vou usar o PC do Rafa. Não, velho. É muito ruim o processador dele. Botou um processador pente aí. É um 486. É um Fiat 1 aqui. 177 aqui, 147. É, lol. É assim, galera. Uma Phil conseguiu uma Master Ball. Outra, né? Porque ele me deu uma. Lá enfrentando uns boss aí. E... Eu vou nesse mesmo lugar que ele enfrentou uns boss, mano. Ó, não conta pra ninguém, tá? Eu vou te levar lá, mas só tu que sabe. Tu tá sem tua máscara? Ai, tá sem minha máscara. Pera aí. Esse olho de cor é errado aí, né? Qual pokémon que é bom de levar pra lá, mano, Phil? É... Dark ou água. Água? Vou tirar o Dragon Knight. Ou escuridão? É, Dark. Tá. Eu não sei se você tem Pokémon Dark. Aqui não. Cara, eu tava me dando bem com o Charizard lá, mano. O fogo dá bastante dano nele. É, eu tô levando o Cabotops, o Blastoise, Carra Costa, Charizard, Sidra e o Mew. Cara, meu Charizard, eu vou te passar uns ataques aqui, pra você pegar lá no Mr. Miyagi. Tem um ataque chamado Flamethrower. Flamethrower? Que ele é muito bom. É muito bom mesmo. O Charizard tá level 47 ainda, pecado. E meu, só tá level 60 já, mano. Mas eu acho que eu aprendi ali mais ou menos esse level aí, mano. Aí, ó. Eu também acho que eu tenho aqui, acho que quatro... Quentes? Também sei cuspir fogo. O Rafa dançando... 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 Eu tô aqui fora, mano. Tá... Tá perdido a minha casa. Eu vou ali no Mesh Miyagi. Eu vou no Mesh Miyagi. Ah, vai no Mesh Miyagi, peraí. Vamos lá no Mesh Miyagi lá. O Karate Kid lá. Uma vez eu tava conversando, chamando no chat, achando que era o Milkshake, tá ligado? Aquele cara ali. Parecia muito a skin dele, velho. Sério, velho? Aham, eu tava falando. Aí ele não me respondia, aí eu fui e bati nele, aí não bateu. Deixa eu dar uma candy. Eu tenho quatro candies, vou dar pro meu Charizard. Opa. Aí, ó. Eu também sei cuspir fogo, velho. Ó, ó, ó. Peraí que eu tô dando minhas candiesinhas pra ele. Acabou. Máfio, o que é que quer fazer a piada? Cadê? Ó, bafo do dragão! Ah, Máfio. Ô, velho, não dá kick nesse barco. Vai tomar banho, velho. Toma a pasada na cabeça. Vai tomar banho, velho. Vai me dar pasada, eu vou te dar a espadada, hein? Toma, bafo do dragão. Ué, me queimou! Beleza, eu tô aqui no Mestre Miyagi, eu vou ver quais são os ataques que nós temos. Eu tenho aqui Flammy Tower, Slash... Pode botar esse daí mesmo. Flammy Tower? Uhum. Olha, 95 de power. Sim, ele é muito bom, cara. Tá, eu tenho aqui Wing Attack, Fire Fang, Scary Face e Shadow Claw. Acho que tu tem que tirar o Scary Face. Scary Face, pode tirar. Ah, bota Shadow Claw. Scary Face. Shadow Claw, isso aí. Não, eu tirei o... Beleza. Qual outro mais que eu posso colocar nele? Cara, o meu aqui que eu tenho é Dragon Rage, Flamethrower, Shadow Claw e Dragon Claw. Dragon Rage, vou colocar Dragon Rage, então. Dragon Rage é bom. Eu coloco no lugar do quê? O que que você tem aí? O Wing Attack? Não, o Wing Attack... Não, pode deixar o Wing Attack. É bom? O Wing Attack é bom, pô. É porque tu tá botando muito ataque de dragão, tá ligado? E ele é dragão voador, ou seja, tem um ataque de voador também e às vezes é bom. Tá, então o que ele tem nele agora é o Wing Attack, Fire Fang, Flamethrower e Shadow Claw. Claw, sei lá. Eu não coloco Dragon Rage, não? Não, não precisa não. Dragon Rage é o seguinte, você vai tirar 40 de vida de qualquer Pokémon, independente do level dele, independente do que ele for. Só que, tipo, como você vai lidar com o Pokémon em level alto, 40 de vida não é nada, tá ligado? Ah, então beleza, então eu cancelo. Beleza, beleza. Vamos lá enfrentar... Aham, tô pronto. Os Pokémon tão bons? Kabuto, Blastoise, Carracosta, Charizard, Cidre e Mil. Ela acha que lá também tem um PC. Eu posso tirar o Mil e colocar o Eracross. É, pode ser. Pode ser também. Só que, ó, se liga porque o Pokémon que tá lá, o amarelo, é 40 levels a mais do seu mais forte, hein? É. Cuidado com o que você vai levar aí, mano. Ih, meu, o Eracross, ele tem 65. Eu tô levando o Cidre, ele tem 68, mano. Relaxa que nós vai te ajudar também, mano. Ih, vai ter porque nós levamos 68 lá, mano. Então vai te ajudar. Caraca. É 40 levels a mais. É o amarelinho, aquele legendário. Beleza, mete o tema, filho. É o ultimate, ultimate. Calma aí, tô jogando só de... Olha isso já na rua, Rafa. Eu tô... Não, cara, eu tô... Ai, para! Eu tô indo pra lá. Ladrão? Ladrão. Tem leporte aqui bolado, rapaz. É, né? Vem cá, vem cá. Cadê? CP. Venoninho Extreme. Ha, filma rápido. Venoninho, WetStame, tá com a gente. Venoninho, Wet... Nossa, vem em cima no topo já... Ih! Beleza, tem um verde aqui. O Chandelure. Ih, o verde é fraco. O verde é o mais fraco. A gente tá procurando o vermelho ou o amarelo. Mas é o seguinte, a gente vai te ajudar no limpar, tá ligado? Vão matar eles? Claro. Vão matar, vão matar. Tá, vocês foram em qual? Eu já fui nesse aqui. Opa, já foi embora. Já matou? Já, já matei. Então, vamos nesse aqui. Easy, easy, easy. Vamos só curar meus pokémonzinhos aqui. Nossa, eu não botei água, mano. Sou uma besta. Pokémon. Carra Costa. Relaxa, tem um PC aí, tem um PC aí. Beleza, beleza. Ah, já deixaram aqui tudo preparadinho. Tem, daqui é do Mafilp. Quase dele aqui, secreto. Ponte de pegabós. Nossa, meu, não tá funcionando com isso de água, não. Hidropump. Não tá tirando dano nenhum dos bichos. Nenhum. Ah, ultimate aqui. Ultimate ali, Venon. Calma. O Venon vai perder ele, eu acho. Ou ganhar. Cara, eu não tô tirando dano dele. Ele não tá perdendo dano. Meu Deus. Eu acho que esse pokémon que tu tá enfrentando aí, Venon, ele não é fraco contra a água. É só ele. Eu acho que ele dá um ataque de Dark. Eu tô dando de Rock. De Rock que tá funcionando. De Rock que tá funcionando. Mas não é tão efetivo, mas funciona. Aham. Acho que eu mato ele agora. Acho. Boa. Vamos ver, eu não sei, né? Nossa, esse pokémon que tá me dando muita porrada, mano. Batei. Olha isso. Boa, Venon. Agora recupera aqui. Calma aí, deixa eu só recuperar. Nossa, aqui vai ser, tipo... Muito bom, velho, pra pegar os itens. Não toque do Mafio. Caraca, o moleque é o grosseiro, irmão. Eu falei, Rafa, coloca alguma plaquinha só pra identificar que é meu aí, por favor, pra ninguém roubar. Cadê o lendário que vocês falaram? Aí, ó o Gengar. O Rafa tá lutando contra ele. Ah, beleza. Boa, boa, boa. Tô perdendo, mas tô lutando. Ai, meu Deus. Eu vou pegar outro ali. Vambora, que se vier, Master Ball é sua, Venon. Tu foi em qual? Ai, morri. Eu vou nele. Na bruxinha. Eu vou nele, eu vou no Gengar. Vai lá, vai lá. Beleza. Ele é 40 levels mais forte que o teu, tá, Venon? Ele é 108. Falei que ia ser... Me matou com um peido, mano. Eu vou usar o Charizard, só de raiva. Ele tá matando um it, tá matando meu bichinho. É porque os pokémons têm pouca vida. E quem tá fazendo den, 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 den? Vim, 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 vim. Ai, meu Deus. Olha, velho, não pode. Heracross, representa. Dá um plus, combate nisso aí. Já era. Ele tá dando um hit no meu pokémon, mano. Calma que a gente tá aqui pra te ajudar. Esse aqui é o cara difícil, cara, de matar. Mano, não vai, não vai. Vou morrer. Tem um último pokémon. Relaxa, relaxa. Matei, matei um aqui. Ah, tirei um pedacinho de vida dele. Meu último pokémon é um Cidra. Olha lá, Hidrobomb nele. Hidrobomb. Hidropump. Hidropump, é. Ele matou. Matou? Caraca, ele me matou. Cadê, vai, Mafio? Tentar te vingar. Vai, Mafiozinho. Vai, Mafiozinho. Nossa, ele é 120 pra mim, velho. Pra mim era 108, eu fiquei bolado, mano. É porque o Madragonite tá muito forte já, mas vamos tentar, vamos tentar. Calma, nós vamos ver. Velho, eu acho que vou tirar esse meu Cidra aqui. Vai tomar banho, esse meu Cidra tá muito roubado. Ai, meu Deus. Vamos colocar qual, galera? Vamos colocar esse aqui, 54. Tá difícil que é a situação aqui, mano. Aí, eu ganhei. Beleza. Ganhou? Do Game, velho? Ô, Velho, quer uma limonada pra você descansar aqui com suas cordas vocais? Não dá. Aí. Dá pro seu pokémon bebê. Mano, ele é muito forte. Ele é forte demais, mano. Ele é muito forte. Ele é muito forte. Vai desferrar. Qual que é o melhor? É o azul ou o verde? O azul é mais forte do que o verde. O azul é o segundo. Vermelho é o terceiro. O amarelo é o último. Mano, eu não vou desistir desse cara aqui não, velho. É, ele tá muito forte. Vai vir uma... Ultra Ball, não. Um Master Ball, mano. Sim. Não é possível. Chandelure. Vou ganhar ele pra tu, velho. Não sei o que eu tô falando. Aí, eu matei. Mas não veio. Não veio, não veio. Vai mal, vai mal. A gente vai tentando. Chandelure. Chandelure. Aí, apareceu um vermelhão aí. Eu acho que vou naquela lâmpada ali, hein. O Salamance é Dark, mano. Peguei primeiro, rapaz. Pilantra. Chandelure. 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 Eu morri em um hit. Matei. Aí. Nossa, meu pokémon até aprendeu um... Um agulho novo. Não sei nem o que que é. Olha, Iron. Eu tô ganhando muitas coisas. Mano, eu preciso de um baú. Chega dos baú aqui. Tem baú fechado aí, né? Tem, tem. Eu vou pegar o meu lá de cima. Tá. Nossa senhora, mano. Tem baú pra tu, pra mim, pra todo mundo. Eu vou pegar o do meio que tá vazio. Beleza. Tem até uma Golden Ape. Tem uma Golden Ape? Sim. Nossa, eu vou perder pra esse pokémon aqui, cara. Não é possível. Beleza. Nossa. Ele veio alguma coisa boa, Manfio? Não. O lendário? Nada bom. Eu tô dropando tudo. Aaaaaaai! Mais um, mais um ataque, cara. Tem dois lendários aqui, é isso? Morri. Tem, tem. Beleza. Eu vou jogar o Charizard nesse aqui. Esses vêm os itens bons? Tem. Pode ter chance de vim... O vermelho e o amarelo. Você tem que bater o vermelho e o amarelo. Flamertauber. Nossa, tem uma... Nossa senhora. Aí, eu vou pegar esse... Candelor aqui. Velho, eu não consigo ganhar o Gengar. Ele me bate muito, mano. É, pode ser que o Gengar... Ganhe mais vantagem. Ah, o Gengar é fraco quando o Salamance, mano. Usou o quê? Ataque Dark. É, exato. Isso aí. Descerte aí. Ah, e mais um Pedra, ele morre. Boa. Esse pode vir ou não? Pode, pode. Tem chance. É sorte. Matou meu Salamance. Ele tá com um peido, mano. Um peidinho? Um peido. Heracross. Mas ele vai matar meus Heracross com um peido, mano. Acerta nele, Heracross. Acerta ele, Heracross. Ai, Heracross acerta nele. Den, 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 den. Puta de rosa. Bola premium. Ele não tá. Feng, então. O Heracross não tá dando dano nele. Ele tá perdendo, mano. Acho que tá bugado. Tá bugado? Eu acho que tá. Ele não tá tirando dano nem perdendo. Deixa eu mudar o Pokémon aqui. Acho que não tá errando o ataque ou não tá sendo efetivo, não. Não sei. Se enchei. Cadê? Ah, matei! Boa! Boa, boa. E veio... Nada de bom. Um Ether. Crash. Torment. Tangberry. Nossa, velho. A gente enche o baú muito fácil aqui. Ó, o Chandelure é fraco contra pedra, hein. Chandelure. O Chandelure. O Chandelure é fraco contra pedra. Todo mundo já tá aqui bolado nele aqui e tá... Ó, morreu. Beleza. Tô esperando um aqui, pera. O Chandelure. Tá enfrentando algum lendário? Não. Não. Vamos ver se aparece. Deixa eu botar aqui. O Chandelure. Cadê? Vou limpar esses daqui verdinho aqui. Quando nascer um bom, o Maffio pega. Cadê? Vem, vem. O Maffio consegue matar rápido. Olha o baleião dele, velho. Vem, vem. Eu vou pegar esse azul, então. Pega o azul, pega o azul. Tem que ficar nascendo vermelho ou amarelo, velho. Nossa, travou todo o meu jogo aqui, mano. Vou ter que reiniciar. Ah, não. Puxa, Rafa. Só porque tu ia ajudar a gente a limpar, velho. Beleza. Calma aí, calma aí que eu tô... Ih, voltou. Voltou ao normal, voltou ao normal. Boa. Boa. Já, 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 já. Já limpou mais um aqui, mano. Boa. Eu preciso dessa outra boca. Eu quero pegar, transformar meu Mew no Mewtwo, mano. Vem, tu vai conseguir. Beleza, matei. Aê, o lendário. Peraí, peraí. O Gengar? É. Deixa eu enfrentar. Cadê? Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, batalha com ele. Deixa eu guardar a minha... Já vou marrar. Vamo lá, Kaiô. Kaiô? Não, vai o Dragonite. Vamo lá, Dragonite. Mata a porrada dele. Boa, Dragonite. Dim, 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 dim. Vem, maldito. Olha o baleião, olha o baleião. Tem algum aqui pra eu fazer uma batalha? Caraca, esse baleião é muito gordo, mano. Ai, meu Deus. Tu não sabe o que que veio, Venom. Tu matou? Matei. Ai. Quando ficou assim? Tudo, véi. O que que é esse óculos aqui que jogou no chão? O que que é? Porque o meu inventário tá muito cheio. Mas o irmão, o mais importante veio na minha mão. O que? Olha. Ah, mafio é meu. Vou te matar, mano. Eu vou te matar pra roubar. É mim, é mim. Foca no mafio, Rafa. Foca no mafio. Foca no mafio. Foca no mafio. Volta, volta, volta. Toma, 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 velho. Não faz tudo. Ah, não vai pegar, não. Eu peguei. Peguei, não. Peguei, não. Quase, quase. Ah, moleque. Caraca. Aí sim. Olha que sorte, véi. Sorte, né? Nós tivemos um monte de batalha aqui, véi. Eu tudo me convoquei, véi. Eu tive sorte, foi pra tu. Se fosse pra mim, ia ficar... Esses ítomos que ele tá jogando fora é ruim? Ah, é? Eu não sei. Nossa, nasce muito bicho aqui, véi. Nossa. Sério? Beleza. Fechou, galera. Fechou. Beleza, galera. Esse nosso vídeo vai ficar por aqui. Nós já temos aqui uma Master Ball. Ah! Pra tentar pegar o nosso Mewtwo. Só falta completar mais um bloco de diamante. São três. Eu tenho dois. Nós vamos tentar achar diamante e fazer aquilo. Ih, aqui. Eu vou procurar. Eu vou procurar. Eu vou minerar. Não, tu achou que eu ia te dar. Eu achei. Ah, tá doido, rapaz. Cadê o Rafa? Se eu te dar isso aqui, esse vídeo aí, tem que bater 15 mil likes. Galera, deixem 15 mil likes pra uma filme dar esse negócio de ouro. pra gente poder sumonar o nosso Mewtwo. E tomara que ele venha diamante, mano. Valeu, mano, Rafa. Valeu, mano, Maciú. É nóis. Passa no canal deles, galera, aqui na descrição. E é nóis. Um grande abraço. Fiquem bem. Não morri, hein? Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, 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 ha. Obrigado.